Um monte de pessoas endividadas, devendo até o fundo das calças ser sujeitam a serem humilhadas jogando jogos infantis, pois no final o grande vencedor receberá como prêmio uma enorme bolada de dinheiro. Não pessoal, eu não estou falando do caldeirão do Hulk, e sim de Round 6, o novo fenômeno da Netflix. Batatinha frita, um, dois, três. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e hoje vamos falar um pouco sobre Round 6, essa série que não importa onde você olhava, seja no Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, você só via coisas relacionadas sobre isso, estava até irritante. Batatinha frita. Lançada no dia 17 de setembro, a série logo se tornou top 1 da Netflix, um feito inédito para um dorama até então. Diante de séries aclamadas pelo público como Stranger Things e Sex Education, o sucesso da obra pode estar sendo algo sem precedentes. E não é de hoje que produções sul-coreanas têm chamado minha atenção. Desde que há um tempo atrás assisti Oldboy, um ótimo filme sul-coreano baseado em um mangá japonês de mesmo nome, que tem um olhado para produções audiovisuais de lá. Mas nesses últimos anos temos que admitir que a Coreia do Sul tem se destacado muito no mundo das artes, seja na música, seja no cinema, e até em mangás com seus famosos manhuás, e teve até alguns que foram adaptados para obras em anime. A série vai nos mostrando a história de um grupo de pessoas que estão completamente endividadas e falidas, e por isso acabam se sujeitando a jogar jogos desgraçados, onde você sai dali bilionário ou sai morto. E se tem uma coisa que Round 6 me fez, foi me dar medo de fazer dívidas. Mas nos vê o questionamento, por que Round 6 fez tanto sucesso? Um dos possíveis motivos foi que a série misturou vários elementos de coisas que deram certo, tornando assim o seu sucesso quase que inevitável. Um desses elementos são os jogos de sobrevivência, presentes e obras como Jogos Vorazes e o ótimo Alice in Borderland, uma ótima série japonesa de 2020 baseada em um mangá de mesmo nome. Além disso, a série tem uma estética muito forte. Apesar da série ter um clima bastante pesado e violento, onde as pessoas estão constantemente pondo sua vida em risco em jogos macabros, a série tem uma fotografia muito colorida, composta por escadas coloridas e desorientadoras. Um parêntese aqui para falar que o autor se inspirou em uma impressão litográfica de um autor holandês para fazer essas escadas. A impressão é intitulada de Relatividade, onde é mostrado um mundo onde as leis da gravidade são diferentes das leis do nosso mundo. Mas seria uma grande justiça dizer que só esses elementos tornam ela uma boa série, pois para mim a cereja do bolo que torna essa obra tão boa são as discussões sociais. Nas primeiras vezes que tive contato com a série através de publicações nas redes sociais, durante o boom que teve, pensei... Ah, deve ser só mais uma série que combina vários elementos que deram certo e por isso acaba sendo divertida e atraindo muito o povo. No entanto, ao assistir percebi que eu estava completamente enganado, pois se trata de muito mais que isso. Na série temos grandes discussões sociais, que acabam compondo a espinha dorsal da obra. E não é de hoje que o cinema sul-coreano aborda esse tipo de coisa. As discussões sociais são elementos que se fazem bastante presentes em filmes coreanos, no qual podemos destacar aqui Parasita, que teve bastante sucesso e repercussão aqui no ocidente. Raul Six começa nos mostrando a vida do Ji-Hun, o protagonista da série. Ji-Hun é um homem que deve ter quase 50 anos e passa por dificuldades financeiras. Desempregado e sem perspectivas de vida, Ji-Hun não consegue arrumar um emprego. Ele ainda vive com sua mãe, uma senhora de idade bastante avançada, que apesar de passar por grandes problemas de saúde, é ela que traz algum tipo de renda para sustentar a casa. Ji-Hun já foi casado, mas por problemas relacionados a seu comportamento, o casamento acabou. E consequentemente ele perdeu a guarda da sua filha, com quem ele mantém um relacionamento carinhoso. O cara se encontra numa situação complicada, devendo até Deus e o mundo. O cara deve ao governo, deve ao banco, deve a giotas, e ainda por cima o bicho é viciado em apostas em corridas de cavalo. E é nessas apostas que ele tenta erroneamente conseguir um pouco de grana, para tentar recuperar um pouco de sua dignidade. Um dia Ji-Hun é abordado por um cara no metrô, e lá ele manda uma proposta. Ele lhe oferece dinheiro para participar de um jogo infantil, que consiste basicamente em tu ficar tacando um papel no outro, até um virar. Só que tem um detalhe, isso é apostado. E como o bicho é lascado e não tem dinheiro, ele concorda em pagar de uma maneira inusitada, digamos. O senhor pode usar o seu corpo para me pagar. Calma pessoal, não é bem o que vocês estão pensando. Ele vai pagar levando tapas na cara. E depois de várias tentativas e vários tapas na cara que ele leva, ele consegue ganhar uma vez. E em seguida o cara manda outra proposta para ele, dessa vez dando a ele um cartão, e oferecendo para ele a oportunidade de participar de outros jogos, só que dessa vez valendo muito mais dinheiro. Ao aceitar, depois ele acorda em um lugar desconhecido, com outras 456 pessoas. E então aparecem os homens misteriosos, vestidos de rosa choque, com as máscaras contendo quadrado, bola e triângulo, e fortemente armados. O que causa mais ainda o clima de tensão, mantendo nossa curiosidade, e fazendo a gente permanecer assistindo a série. E nesse momento, vendo esses caras misteriosos, fortemente armados, só me veio uma coisa na cabeça. Eu nunca mais faço dívidas. Nunca mais. Lá eles vão ter que jogar várias brincadeiras infantis, sul-coreanas, como cabo de guerra, bolinha de gude, e um tal de jogo da Lula. E abro de novo um parêntese aqui, para dizer que talvez outro motivo, que fez várias pessoas se identificarem com a série, e consequentemente gostar, foi esse lance das brincadeiras infantis. Que várias delas são universais, existem em vários lugares, com bolinhas de gude, e cabo de guerra. Aqui o pessoal chama bolinha de gude de bila mesmo. Mesmo esse jogo da Lula. Não tem por aqui não. E aliás, eu não acho isso nada parecido com a Lula. Na primeira brincadeira, Batatinha Frita 1, 2, 3, que viralizou com vários memes, as pessoas têm que caminhar em direção a uma linha de chegada, enquanto uma boneca conta até 1, 2, 3. Mas quando ela se virar, e algum desses participantes se mexer quando ela olhar, meu amigo, essa pessoa vai ser eliminada. Mas não só do jogo, vai ser eliminada literalmente, perdendo a vida. E esse momento é muito impactante, pois uma atrás da outra, as pessoas vão sendo fuziladas, e outras pessoas que estão observando aquela cena horrorosa, acabam ficando em choque, pois ninguém imaginava que ia ser daquela forma. E é aí que vem a sacada da série. Cenas brutais de morte e assassinato, que parecem apenas violência gratuita, tem sua importância narrativa na série. A violência aqui é um dos elementos usados para impactar e abordar a desigualdade social gerada pelo capitalismo na sociedade sul-coreana. Todos ali, ao participar daqueles jogos, estão colocando suas vidas em risco, por estarem desesperados, sem nenhuma outra alternativa de vida. Todos ali precisam de muito dinheiro para pagar suas dívidas, seja para pagar dívidas referentes à saúde, a empréstimos, ao governo, ou até mesmo a diotas. E por aí vai. E então, todos ali acabam encurralados, sem outra alternativa. A única coisa que lhes resta, é pôr sua vida em risco, participando desses jogos violentos, para quem sabe, se ganhar, conseguir um grande prêmio de dinheiro. Confesso que no início, eu fiquei bem relutante em assistir, pois achava que o sucesso era devido à série, combinar vários elementos, que deram certo, com violência. No entanto, eu estava muito equivocado. A discussão social fica até o final, sendo o ponto mais relevante a ser discutido. E sem ficar exagerado ou forçado. Através da vida e personalidade dos personagens, é mostrado todo o aspecto social da série, e discussões envolvendo moral e ética. Cada um dos jogadores tem uma personalidade diferente, que influencia diretamente na sua ação no jogo. Tem pessoas ali que não se importam de maneira alguma, com os meus que utilizam para conseguir vencer o jogo, sendo assim capazes de fazer qualquer coisa, em prol do prêmio de dinheiro. Já outros acabam tendo mais dificuldade, tendo sua moral e crenças, entrando em conflito com as situações macabras e violentas do jogo. A vida sofrida dos participantes deixou sua mentalidade muito distorcida. Tem um cara lá muito religioso, que toda vez que mata uma pessoa, começa logo a orar, pedir perdão a Deus, querendo se justificar porque matou, por precisar muito daquele dinheiro. Outra mulher, assim que começa o jogo, começa logo a procurar se aliar a um grupo de homens, oferecendo em troca o seu corpo. Ou seja, sua barreira moral em relação ao sexo foi quebrada ali. Ela não liga para isso, sendo capaz de fazer relações sexuais com qualquer pessoa, para tentar ganhar aquele jogo. E com isso, vemos um lugar onde a moral está a todo momento sendo muito flexível. Uma coisa que eu não consegui engolir, foi a série tentar me convencer, que essas duas garotas com essa aparência são pobres, e entraram no jogo para tentar conseguir dinheiro. Pô, era só fazer um Instagram, procurar uma agência de modelo, ou talvez fazer uma conta do TikTok. É algo muito discrepante, é que nem a Netflix que ela ia me convencer, que esse cara aqui é um adolescente. Mas enfim, brincadeiras à parte, galera, a série não para. Sempre ao decorrer de todos, os episódios, ela está discutindo toda aquela estrutura de desigualdade social presente naquele contexto, chegando até a tratar da estrutura social de trabalho nas fábricas, com suas relações xenofóbicas e muito machistas, que nos é mostrado através da vida de Ali, um imigrante nascido no Paquistão, que veio para a Coreia do Sul, para tentar dar condições melhores de vida para sua família. Fora do jogo, ele já passava por situações horríveis, chegando até a perder alguns dedos trabalhando numa fábrica. E ainda por cima, trabalhava e não era pago, e sofria bastante preconceito devido à xenofobia, por sua condição de ser imigrante. Tanto dentro do jogo, como lá fora, ali já passava por situações horríveis. Eu particularmente gostei muito do personagem, ele é bastante carismático, e ao decorrer da história, você fica muito cativado por ele. E também acho muito importante ter um estrangeiro em uma obra coreana, representando a dura realidade da vida de muitos imigrantes. Ainda mais nesse caso, que temos um ator que não é um americano padrão. A toda hora, a série faz questão de esfregar na nossa cara que os jogadores não estavam em uma situação melhor do que as que eles estão passando dentro do jogo. Ela ilustra isso muito bem através do contexto de vida dos personagens principais, que lá fora só vem por estar em seres uma realidade dura de pobreza e desigualdade, sem condições de pagar serviço de saúde a seus familiares, sem poder viver com seus parentes por falta de condições, sendo explorado e mal pago em um país estrangeiro. A série faz questão de sempre ressaltar isso, abrindo nossos olhos, como se quisesse nos mostrar algo que está na nossa cara. Mas mesmo doendo e sendo inevitável de ignorar, às vezes fingimos que não vemos. Também estamos vivendo um contexto de desigualdade e miséria. A ficção, simulacro da realidade. A série, infelizmente, nos traz um clima muito familiar. O criador da série declarou que não pensa em fazer uma segunda temporada, mas com toda essa repercussão da série que ela tem tendo nesses últimos dias, a Netflix está com a galinha dos ovos de ouro na mão. Partindo disso, eu acredito que a Netflix vai perturbar ele até ele ceder, e talvez a série tenha uma segunda temporada, uma terceira ou até quarta. E isso não me anima muito. Pois isso pode fazer a série ficar igual a outras produções, como La Casa de Papel ou Três Porquês, que foram feitas para ter uma temporada, mas devido a toda a repercussão, eles espremeram até o último pingo de suco daquela laranja. E deu nesses desastres. Eu estou sentindo uma treta! Eu, pessoalmente, até que gostei do Três Porquês na época. Assisti e tal, mas achei meio ruchado a segunda temporada. Acho que estava bom ter parado. Mas, de fato, ficam as pontas que dava para ter uma segunda temporada. No entanto, independente de fazerem ou não uma segunda ou terceira estragar a obra, o fato é que a primeira temporada é muito boa. Isso me faz pensar em outras séries, como The Walking Dead, que, ironicamente, eu gosto muito dela, mesmo ela tendo ficado bastante cansativa depois de várias temporadas, mas acredito que isso tem um pouco de sentido, pois a série retrata pessoas sobrevivendo a um apocalipse zumbi. E vejam bem, sobrevivendo. E se elas estão vivas, isso dá margem para mais história. Pense que, nesse caso, o problema foi de direção e de más escolhas que foram feitas no decorrer da história. No entanto, dar um fim a algo no momento certo é sempre muito bom. Quanto ao final de World 6, eu fiquei sentindo falta de algo, sei lá. Devido ao ritmo muito bom da série e todo o seu clima de mistério, é inevitável a gente não criar expectativas muito altas quanto ao fim. Aí senti falta de um tempero, um algo a mais, mas isso talvez seja algo pessoal. Alguma opinião minha. E vocês aí, galera, já assistiram o World 6? A essa altura do campeonato, eu acho difícil alguém não ter assistido. Mas sempre tem alguém que não. Se você aí já assistiu, diga aí nos comentários o que achou. O que gostou, o que não gostou. E se você acha que cabe ou não a segunda temporada, pode comentar sobre isso também. Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço virtual e até mais. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô.